Me que é pessoal, tudo fiz convosco, espero que esteja por comigo, tá tudo bem, mais uma vez aqui o vosso boy Ladilson Manuel para mais um sem cortes, para vocês sem mais demora, vamos começar por anunciar que amanhã, amanhã dia 27, sábado dia 27, tem show Ladilson Manuel e colo a tremura no Rocha Pinto, na paragem da Moagem, salão de festas AJ. Chegas aí no Rocha, na paragem da Moagem, vai e veja lá, logo onde é que tem o cartaz do show, é ali onde nós vamos estar a fazer o Sem Ideia, nosso projeto novo, nossa ideia nova, aparece lá e faça parte do nascimento de um novo projeto aí para o mercado do humor nacional, destes grandes humoristas, e desculpem aí o pessoal, eu não sou do Benfica, essa t-shirt só meti porque minha roupa estava suja e tive que tirar uma qualquer do meu sobrinho, eu não me calhou essa, sou do Porto, desculpa aí pessoal do Porto por estar com o bíblio do inimigo nesse vídeo, bem, não se esqueçam que amanhã, amanhã, sábado dia 27, sábado hoje, aí 19 horas, aparece aí no Rocha, vamos fazer a festa, qualquer coisa, o contato está aí na descrição, o número para reserva, informações ou qualquer coisa também, beijos e tudo mais, o número está aí na descrição do vídeo, a notícia é que eu vim hoje comentar aqui no Sem Cortes, que eu não sei se vocês acompanham, porque muitos de vocês já acompanharam, até eu devia fazer esse vídeo mais cedo, e não sei o que eu estou a fazer agora, mas eu sei que muitos de vocês acompanham e viram que a responsável, esqueci o nome da senhora, a responsável do Instituto Nacional da Luta Contra o Sida, disse que muitos dos resultados do teste de HIV eram, que deram positivo, eram um falso positivo, aliás, esse é o título do vídeo, falso positivo, pensei agora em dar esse título para o vídeo, falso positivo, e aí eu decidi comentar um pouco sobre isso, isso, isso vem nos provar, o que eu já venho dizendo há muito tempo, todo mundo já vem dizendo, que Angola não é um país sério, Angola não é um país sério, eu digo, você faz testes de Sida, e depois dá positivo, depois descobre que afinal, não, não, não eras positivo, não era ser positivo, epá, uma dúvida que se instalou, e as pessoas que tomaram, tipo, já começaram a fazer tratamento de HIV, e afinal de contas não saem ser positivos, meu, WTF, o meu amigo Valentim Pereira, ele fez uma publicação hoje, fez uma publicação hoje, e que dizia, vale a pena ser um pássaro nos Estados Unidos, do que um ser humano em Angola, é uma piada muito boa, mas ao mesmo tempo que é uma piada muito boa, também é uma afirmação muito séria, vale a pena ser um pássaro nos Estados Unidos, do que um ser humano aqui, é verdade, porque aqui é um país que se você quer se manter saudável, fique longe dos hospitais, afaste-se dos hospitais, aí sim se manterá saudável, porque você vai fazer testes de HIV, não tem Sida, acusa HIV, nem precisa ir fazer sexo para ter HIV, coitada da criança que acho que foi no Ambo, que lhe fizeram doação de sangue com sangue infetado, vê lá, quando é que vamos levar as coisas desse jeito? Eu que eu já tenho dito, repito, já disse isso há muito tempo, e vou continuar a repetir até me ouvirem, vamos devolver o país nos portugueses e pedir desculpa, vamos pedir desculpa, agimos por equívoco, não usamos a cabeça, daqui voltam só nos colonizar, nos controlar, se calhar é a solução, mas não dá a você, faz o teste de HIV e dá positivo, mas também pode ser que já tenhas positivo, e tipo, tem essa, você acusa ser opositivo, vai fazer, ah não, sou ser opositivo, então acho que não tem problema em fazer sexo com alguém que já é ser opositivo, e vais, afinal não eras, e apanhas, e agora ficas mesmo ser opositivo, apanhas HIV duas vezes, uma vez por engano, falso positivo no médico, e depois ficas tranquilo para fazer sexo com quem é ser opositivo, e voltas a apanhas, na verdade, então, acho que vocês entenderam o meu raciocínio, acho que vocês perceberam o que eu queria dizer, aqui, mas é isso, mas, agora o Ministério da Saúde, eu vi um comunicado aí que o Ministério da Saúde disse que, como é que eles disseram, que ah não, é só dois casos, é só duas pessoas, não acreditei que é só duas pessoas, e foi em dezembro de 2018, não acreditei, mas espero bem que seja isso mesmo, mas não acreditei nada que foram só duas pessoas, a senhora do Instituto Nacional de Luta Contra o Sida, que falou que houve casos, não era só, se fosse mesmo dois, ele ia fazer, questão de dizer que houve dois casos, mas se ela não falou dois, é porque não é só dois, acredito que há bem mais pessoas que passaram por isso, mas bem, se você aí fez o teste e deu ser opositivo, vai fazer talvez apanhas novamente, ou então vai descobrir que é negativo, né, ser o negativo, vai descobrir que é negativo, e vai poder dizer que eu já tinha sida, muita gente não vai te acreditar, mas é verdade, vai falar, sabes que eu já tinha HIV, é, já foi uma vez, fui, tinha, mas agora fui, já não tem, e vai ser verdade, uma única notícia que eu quis comentar era essa, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo, só para vos relembrar mais uma vez que, na verdade, eu só estou gravando esse vídeo, porque eu quis divulgar o show, então, por favor, ajudem-nos a não rochar no Rocha, Ladilson e Colua Tremura, mil guanzas, 19 horas, contactos na descrição para informação e tudo mais, conto convosco, show sem ideia, 19 horas, Rocha Pinto, Ladilson Colua, Paragem da Moagem, Rocha Pinto, vai, fui. Tchau, tchau.